Multidões aguardando a abertura do evento. Quando abre, correria. Tudo para aproveitar as milhares de atrações que esta feira na Zona Sul de São Paulo oferece. Uma delas, as obras barrocas de Van de Kock. Apaixonado pela arte, é testemunha dos benefícios que ela traz. A arte, ela transforma vidas. A arte, ela consegue tirar pessoas de depressões. A arte, ela consegue deixar a pessoa com estímulo de projeto, de perspectivas, de futuro. A arte, ela dá motivações para pessoas terem novas ideias e buscarem novos conhecimentos. Luciano transformou conhecimento...